A HIDRA Sim, era a apavorante HIDRA Uma criatura de várias cabeças Cada uma com seu próprio poder mortal Mas na vila, os moradores terminavam uma tarefa muito importante Eles não são amigos Finalmente consegui fazer a espada forte o bastante para cortar a HIDRA Mas quem poderia usar esta arma? Há um homem que pode fazer isso com facilidade Hércules E lá vem ele É ele, é ele Esta é sua espada, Hércules Espere um pouco Meu anel Precisa de ajuda, Hércules? Precisa de ajuda? É uma espada muito boa, Ferreiro Hidra pode se considerar morta por Zeus Agora, vamos ver se encontramos Hidra, Newton Socorro, Hércules, socorro, socorro Eu fiz de novo, Hércules Eu fiz de novo Newton, seu centauro atrapalhado Você está sempre aprontando alguma Agora fique parado aí Agora fique parado aí Pronto, está livre Hércules Hércules Hércules, a Hidra A Hidra A Hidra Grandes seus A espada sumiu Vá procurar a espada, Newton Enquanto dou um jeito em Hidra Isso vai acalmar você Hércules Hércules, cuidado com a outra cabeça A fumaça mortal que aquela cabeça solta pode te fazer dormir por mil anos Um vento bem forte a levará de volta para onde veio Lá vem outra com sua saliva venenosa Eu achei, Hércules, eu achei Muito bem, Newton Lá embaixo, Hércules, lá embaixo Estou indo Grandes seus Depressa, Hércules, depressa A Hidra está vindo Oh, meus deuses Oh, meus deuses Você as matou? Eu diria que elas se mataram, Newton Newton Sou eu, sou eu A minha espada funcionou Bom, você tem que perguntar isso para o Hércules Pergunte para o Hércules Pergunte para o Hércules Olimpia